Leito da Coríntia do Génesis Naqueles dias, Deus quis pôr à prova a Abraão e o chamou. Abraão, ele respondeu, aqui estou. Deus disse, toma-te um filho. O teu único filho, a quem tanto amas, pisar, e vai à terra do Mercurial, onde você será, Senhor do Pausco, num dos montes que eu te procar. Abraão, que atuou-se de alhecer, apanhe o joelho, como eu conheci dois dos seus servos e o seu filho, Isaac. Portou a banha para o Pausco e pôs-se a caminho do local que eu te procurava. Ao que esteja pedindo, Abraão, que deu os olhos e viu de longe o local, viu de longe o local, disse então os servos, que caia, e com o somente, eu, meu menino, e eu, jovem, faze a curação, e voltaremos para junto o poço. Abraão, apanhou a banha para o Pausco e pô-la aos olhos do seu filho, Isaac. Depois, tomou nas mãos um fogo de telha e seguiam juntos o caminho. Isaac disse a Abraão, Meu pai, e ela respondeu, Que queres, meu filho? Isaac, o que por si? Deus, o que foi, o que foi, o que foi? Mas onde está o poder para o holocausto? Abraão respondeu, Deus, por dia, se há o poder para o holocausto, meu filho, e continuaram juntos o caminho. Quando chegaram ao local assinado por Deus, Abraão caduou-o ao mar e colocou a banha sobre ele, atou seu filho Isaac e pô-lo sobre o altar, em cima da banha. Depois, estendendo o andar, puxou do botel para desmolar o filho. Mas o anjo do Senhor gritou do alto do céu, Abraão, Abraão, Aqui estou, Senhor, O anjo do meu filho. Não andes a mal contra o menino. Não faças mal ao menino. Agora sei, na verdade, que és a Deus. Uma vez que não recusares o teu filho, o teu filho uniu. Abraão ouveu os olhos e viu atrás de si o cardenho, preso pelos chifres no seu pai. Foi buscá-lo e ofereceu o holocausto, em vez do filho. Abraão deu o holocausto neste nome. O Senhor providenciará. E ainda hoje se diz, sobre a curina, o Senhor providenciará. O anjo do Senhor chamou o abrado do céu pela segunda vez, E disse, Por mim, próprio, o juro. Oráculo do Senhor. Já que assim percebestes, E não me recusaste o teu filho, O teu filho uniu, Abençoar o bem, E multiplicarei a tua descendência, Como as estrelas do céu, E como a areia que está nas traias do mar, E a tua descendência conquistará As portas das cidades e lindas. Porque o que recebeu o cardenho de vós, Na tua descendência, Serão abençoadas todas as ações da terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus.